Você sabe que ficou mais maduro quando começa a dar valor a coisas que não dava antes. Por exemplo, ouvir Roberto Carlos. Você já viveu tanto que aprendeu a desprezar o fútil e passa a dar valor ao sentido das palavras. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo. Meu amanhecer é lindo se você comigo está. Tudo é mais bonito no sorriso que você me dá. A primeira vez que eu vi você, a primeira vez. Cada palavra passa a fazer um sentido especial na vida da gente. As frases são como um vinho que você identifica a leveza, a acidez e o buquê. A gente passa a conhecer as pessoas pelo olhar, pelo sorriso e a gente se apaixona pelo simples. A beleza física perde lugar para o gesto e para o toque suave. Passamos a ser como termômetros e conseguimos sentir o calor de um abraço. Não pedimos muito, só um gesto, só um olhar, só uma palavra. Aquilo que parece tão pouco se torna tão grande que é capaz de nos preencher como se fôssemos invadidos por uma enxurrada de sentimentos. A gente sabe que está mais maduro quando são nossas almas que se enamoram. E o corpo passa a ser uma catedral onde celebramos a união. Tudo é mais profundo e sentido com mais intensidade. Tudo é mais entrega do que cobranças. Nos tornamos mais maduros quando aprendemos a amar de verdade, olhando para a luz que a outra pessoa emana e não para o meio físico que a mantém acesa. Aprendemos a amar de verdade quando nos tornamos etéreos. Quando não precisamos mais falar, porque um olhar diz tudo.